Essa pergunta é difícil, né? O que é o Tchê Barbaridade? O Tchê Barbaridade? O Tchê Barbaridade pra mim é tanta coisa que tu não imagina. Tchê Barbaridade. Puxa vida. Pá, mas o que eu vou falar? Tchê Barbaridade é... O que é o Tchê Barbaridade? O Tchê Barbaridade é uma família. Títulos, velhos. Um eterno aprendizado de convivência. Começou um sonho, né? Um outro mundo, uma outra vida. A maioridade está chegando. Uma revolução cultural. Praticamente é a minha vida. Uma escola de vida. É uma extensão da minha família. Perseverência. Dia após o outro. Se resume tudo pra um. Tchê Barbaridade é isso. E vai ser a partir de agora. Tchê Barbaridade é isso. Tchê Barbaridade é isso. Tchê Barbaridade é isso. Tchê Barbaridade é isso. Se inscreva no canal 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 Vamos dançar, vamos cantar, vamos pular Como de barbaridade Me chama no fale que eu vou 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 É sexta-feira, já estou pronto com o fandango Não levo mango, só minha alegria Pois sou um cara, sempre te vejo com a vida O que eu quero é dançar com as coreias Gosto de colar o rosto no racino e gaita Ao som da gaita e toco uma valera Era, era, eu nasci na batucada Aparentada, sempre gostou de festança Era, era, eu danço aí pro sarca Já ouço o balanço de chamano pra dançar Me chama no fale que eu vou Me chama no fale que eu vou Valera, 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 valera Me chama no fale que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou dançar Me chama no fale que eu vou Valera, 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 valera É sexta-feira, já estou pronto com o fandango Não levo mango, só minha alegria Pois sou um cara, sempre te vejo com a vida O que eu quero é dançar com as coreias Gosto de colar o rosto no racino e gaita Ao som da gaita e toco uma valera Era, era, eu nasci na batucada Aparentada, sempre gostou de festança Era, era, eu danço aí pro sarca Já ouço o balanço de chamano pra dançar Me chama no fale que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou dançar Me chama no fale que eu vou Valera, 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 valera Me chama no fale que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou dançar Me chama no fale que eu vou Valera, 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 valera Me chama no fale que eu vou Me chama no fale que eu vou Valera, 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 valera Me chama no fale que eu vou Que eu vou, eu vou, eu vou dançar Me chama no fale que eu vou Valera, 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 valera Valera, 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 valera Chegou a alegria, vamos tirar o pé do chão Todo mundo tá querendo a vaneira do povão Tem sotaque gaúchesco no compasso do anangueiro Sabão bem batucado é jingado brasileiro Chegou a alegria, vamos tirar o pé do chão Todo mundo tá querendo a vaneira do povão Tem sotaque gaúchesco no compasso do anangueiro Sabão bem batucado é jingado brasileiro Vem de lá que eu vou daqui Hoje vamos arrebentar Ai, o seu astral e solidão aqui não tem lugar Quem entra nesse embalo sabe bem como é que é Vem de lá que eu vou daqui Hoje vamos arrebentar Ai, o seu astral e solidão aqui não tem lugar Quem entra nesse embalo sabe bem como é que é Esse é o pega-pega da maneira do povão A nova mania já virou para o chão Chegou a alegria, vamos tirar o pé do chão Todo mundo tá querendo a vaneira do povão Tem sotaque gaúchesco no compasso do anangueiro Sabão bem batucado é jingado brasileiro Chegou a alegria, vamos tirar o pé do chão Todo mundo tá querendo a vaneira do povão Tem sotaque gaúchesco no compasso do anangueiro Sabão bem batucado é jingado brasileiro Vem de lá que eu vou daqui Hoje vamos arrebentar Ai, o seu astral e solidão aqui não tem lugar Quem entra nesse embalo sabe bem como é que é Vem de lá que eu vou daqui Hoje vamos arrebentar Ai, o seu astral e solidão aqui não tem lugar Quem entra nesse embalo sabe bem como é que é Esse é o pega-pega da maneira do povão A nova mania que já virou pra chão Vem de lá que eu vou daqui Hoje vamos arrebentar Ai, o seu astral e solidão aqui não tem lugar Quem entra nesse embalo sabe bem como é que é Vem de lá que eu vou daqui Hoje vamos arrebentar Ai, o seu astral e solidão aqui não tem lugar Quem entra nesse embalo sabe bem como é que é Esse é o pega-pega da maneira do povão A nova mania que já virou pra chão Lá vem o dia Lá vem o dia Chegando pra te ver Lá vem o dia A festa é de você Lá vem o dia Chegando pra te ver Lá vem o dia A festa é de você Lá vem o dia com essa mania de alegra Fazendo a galera dançar sempre ligado no povão Lá vem o dia Vem lá no sul do meu braço Com chimarrão Mulher bonita com o coração esquenta Lá vem o dia com a bandeira da alegria Contagando no balanço Quem consegue parar Lá vem o dia Chegando pra te ver Lá vem o dia A festa é só de vocês Lá vem o dia Chegando pra te ver Lá vem o dia A festa é de você Lá vem o dia Chegando pra te ver Lá vem o dia A festa é de você Lá vem o dia com essa mania de alegra Fazendo a galera dançar sempre ligado no povão Lá vem o dia Vem lá no sul do meu braço Com chimarrão Mulher bonita com o coração esquenta Lá vem o dia com a bandeira da alegria Contagando no balanço Ninguém consegue parar Lá vem o dia Chegando pra te ver Lá vem o dia A festa é só de você Lá vem o dia Lá vem o dia Lá vem o dia Chegando pra te ver Lá vem o dia A festa é de você Lá vem o dia Chegando pra te ver Lá vem o dia Lá vem o dia A festa é só de vocês Lá vem o dia Lá vem o dia Quero ver todo mundo cantando agora Lá vem o dia Você não sabe que eu sei Que você sente amor por outra pessoa Mas desde que não notei Que o seu pensamento comigo voa Fecha os olhos, diz que ao meu lado sempre está feliz Mas o coração está em outra direção Na hora de amar, faz tudo pra poder me agradar Mas vejo seu olhar, a pressa de ver tudo se acabar Olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha, mesmo te amando, não te quero sofrendo Entrego os pontos, mas não saio perdendo Um grande amor a gente ganha E do jeito que estiver Tem tudo que estiver que tem valor Tem tudo que é bonito, é amor O que passou, passou, não voltará O que tiver que viver, vira, vira Com toda a força que tem a paixão E vai mudar seu coração Você não sabe que eu sei Que você sente amor por outra pessoa Mas diz que não lutei Que o seu pensamento comigo voa Fecha os olhos, diz que ao meu lado sempre está feliz Mas seu coração está em outra direção Na hora de amar, faz tudo pra poder me agradar Mas vejo seu olhar, a pressa de ver tudo se acabar Olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha, mesmo te abandono, não te quero sofrendo Entrego os pontos, mas não saio perdendo Um grande amor a gente ganha no fim E do jeito que estiver Nem tudo que se perde tem valor E tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará O que tiver que viver, vira, vira Com toda a força que tem a paixão E vai mudar seu coração E do jeito que tiver, que ser, será Só Deus muda as coisas e lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará O que tiver que viver, vira, vira Com toda a força que tem a paixão E vai mudar seu coração Segura! Vamos cantar uma? Vamos! Olha o cunhão de touro aí! Olha o cunhão de touro aí! Anecina! Anecina! Quando me lembro dos pagos Aos dias de castração O laço corria proxo E o mate de mão em mão O touro bravo berrava Pra se escapar do peão Mas a faca castradeira Fazia o serviço no chão Tá ali pra cá Se chega lá, meu cunhão! Vamos lá! Vamos lá! Me lembro da Tia Picuxa Que era surda de um ouvido Andava sempre brigando Com fogão velho entupido Chegava de meio-dia Tava tudo arresorbido Servia pra piorada Fui eu de touro cozido E enquanto os homens comiam A abelha ficava em pé Gritava de vez em quando Se sirvam quando quiser Não usem de cerimônia Tem mais boião pra quem quer ser Já comer a vontade Agora é a vez das mulheres E as filhas da Laudelina Gostavam de uma brincadeira Dançavam com todo mundo No surungo a noite inteira E a gaita do Benizário E a gaita do Benizário Com fole enquanto a peneira Levantava a saia delas No balanço da maneira E as filhas da Laudelina Gostavam de uma brincadeira Dançavam com todo mundo No surungo a noite inteira E a gaita do Benizário Com fole enquanto a peneira Levantava a saia delas No balanço da maneira E a gaita do Benizário E a gaita do Benizário E o Benizário Atenção agora! Bica que bica essa neguinha na janela Que os veiço dela tão carente de beijinho Vocês cantam e eu danço Já tô Bica que bica essa neguinha na janela Quem quer dançar comigo aqui? Bica que bica essa neguinha na janela Que os veiço dela tão carente de beijinho Bica que bica essa neguinha na janela Que os veiço dela tão carente de beijinho Já tô cansado de cara essa neguinha feia Chega de farra e de também Viver sozinho Já tô cansado de cara essa neguinha feia Chega de farra e de também Viver sozinho Vamos se ajeitando Eu aguento mais de ver sozinho, meu pai Tira a remela pra moda, fica bonito Não dou mais grito pra poder te conquistar Tira a remela pra moda, fica bonito Não dou mais grito pra poder te conquistar Sei que tu gosta de um cafungo nas orelhas Querem ovelha quando tá pra procriar Sei que tu gosta de um cafungo nas orelhas Querem ovelha quando tá pra procriar E quem não gosta de um cafungo, cavalo? Ah, tô sujeito, não é meu culpado E dez volei a minha boca e serenata O leguém grata, faz favor de me ouvir E dez volei a minha boca e serenata O leguém grata, faz favor de me ouvir Botam perfume e nos olhos faço um brilho Que um ciclo frio ainda tem que me parei Botam perfume e nos olhos faço um brilho Que eu não se confio ainda tem que me parir Vamos lá agora, agora sim, agora valeu! Agora tu ficou gaúcho de verdade, meu guri! Só faltou o cavalo E descoleia minha boca serenata Ô ninguém grata, faz favor de me ouvir E descoleia minha boca serenata Ô ninguém grata, faz favor de me ouvir Bota um perfume e no zóio passa um brilho Que o cincupinho ainda tem que me parir Bota um perfume e no zóio passa um brilho Que o cincupinho ainda tem que me parir Vamos de novo, gaiteiro, velho! Vem comigo agora! E tem que comprar um escapulário pra rezar Quase falha aí, nós não possamos ficar juntos E tem que comprar um escapulário pra rezar Quase falha aí, nós não possamos ficar juntos Se isso acontece, eu mato nós hoje o dendel Ele lá no céu vai ter casório de defunto Se isso acontece, eu mato nós hoje o dendel Ele lá no céu vai ter casório de defunto Fica aqui, fica essa neguinha na janela Gurizada, é o seguinte Você já conhece, é assim Tem gaúcho aí ou não tem? E dá até gostei que a brincha do canteiro do rincão Mostra destreza e talento Na lida em qualquer função A mão que segura o laço no rodeio E castração Animar os bailes dos canços Decor de cordona e de violão Madrugada ceresteira Sorriso da prenda amada Ao pé do fogo de chão Os calzos da gaúchada A domingueira bailanta Prova de hospitalidade Um bom pico e chimarrão Tem o sabor da saudade Décima gente Gineteadas campo Afora velho de gato em rodeio Um cusco poeno e parceiro E um fleque manso de arreio Carreiradas dos domingos Paixões de novos antigos Galpões com cheiro do pago Cancela a perda aos amigos Um gaúcho é só saudade Longe das coisas do pago Você perde em tragos Repito Eu amargo é mais amargo Desperta sempre pra vida De um amor que não morreu E volta a beber das fontes Vem comigo Dos pagos onde nasceu Segue o balanço, meu gaúcho Segue o balanço, meu gaúcho Segue o balanço, meu gaúcho São de Porto Alegre Mas tem o sangue espanhol Tavlado Andaluz E eles estão conosco Para interpretar o sucesso de Barbaridade Não sei dançar Mas tem o balanço, meu gaúcho Amém. 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 Não sei dançar. Tem praufa andando só pra te enamorar. É a cigana mais linda. Ela deu meu coração. Sabe que vim namorar. Todos se de paz são. Amém. Vai tocando. Ela passa por mim dançando. Ela gosta de amém. E eu não sei dançar. Ah, 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 ah. Tchau, mamê. Tchau, mamê. Tchau, mamê. Não sei dançar. Tem praufa andando só pra te enamorar. Pra te enamorar. Tchau, mamê. Tem praufa andando só pra te enamorar. Vim pra um pandanmo só pra te namorar Vim pra um pandanmo só pra te namorar Tablado, anda a luz! Teu namorado quero ser Vontade louca de te ter Apaixonado, esse sou eu Meu coração precisa ser só meu Agora vocês! Teu namorado quero ser Vontade louca de te ter Apaixonado, esse sou eu Teu coração precisa ser só meu Hoje eu tô apaixonado Não sei o que me aconteceu Pedi para a lua cheia Que no céu me apareceu Céu Bora ser teu namorado Contigo querendo ficar Pelas ruas, andando de mãos dadas Pelos bailes e por as danças Vim pra nós! Teu namorado quero ser Vontade louca de te ter Apaixonado, esse sou eu Apaixonado, esse sou eu Teu coração precisa ser só meu Moça, teu jeito tão bonito Pedindo pra ser conquistado Qualquer galdera tremido Ao te ver já fica assanhado Ao te ver já fica assanhado Não quero só ficar sonhando Minha flor vem pro meu jardim Teu coração vai florir e o amor nascer Vem pra mim Teu namorado quero ser Vontade louca de te ter Apaixonado, esse sou eu Teu coração precisa ser só meu Desculpa! Edson Machado Hoje eu tô apaixonado Não sei o que me aconteceu Pedir para a lua cheia Que no céu me apareceu Para ser teu namorado Contigo querendo ficar Pelas ruas, andando de mãos dadas Pelos bailes e por as danças Teu namorado quero ser Vontade louca de te ter Apaixonado, esse sou eu Teu coração precisa ser só meu Moça, teu jeito tão bonito Pedindo pra ser conquistado Qualquer galdera tremido Ao te ver já fica assanhado Não quero só ficar sonhando Minha flor vem pro meu jardim Meu coração vai florir E o amor nascer Vem pra mim Teu namorado quero ser Vontade louca de te ter Apaixonado, esse sou eu Meu coração precisa ser só meu Teu namorado quero ser Vontade louca de te ter 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 Apaixonado, esse sou eu Teu coração precisa ser só meu Vontade louca de te ter 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 ter Vontade louca de te 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 ter Terminou os dias sem paz Enquanto você vai bem, meu bem, não consigo te esquecer Saudade sinto que não se desfaz, como eu fui te perder As primeiras dias pensando em ti, volte pra mim, por favor Tua distância acabando comigo, preciso do teu amor É noite escura, você está dentro de mim Iluminada por todo o amor, que nunca chega ao fim Somente errei em te amar mais e mais Agora vivo sem teus carinhos, termino os dias sem paz É noite escura, você está dentro de mim Iluminada por todo o amor, que nunca chega ao fim Somente errei em te amar mais e mais Agora vivo sem teus carinhos, termino os dias sem paz É noite escura, você está dentro de mim É noite escura, você está dentro de mim Eu sempre tive um sonho de tocar em uma banda que quisesse ir pra frente Que não fosse simplesmente mais uma banda de bairro Tá bonito isso aí, a festa tá bacana, bacana Paraculo, maravilhoso, maravilhoso Nós somos todos de personalidade totalmente diferente um do outro Cada um deles tem um jeito especial de ser Eu passo a maioria do tempo com eles do que em casa Eu aprendi com cada um Pessoas que se uniram um dia com uma filosofia E essa filosofia se deu, tinha barbaridade na verdade Os sonhos, na verdade, estão sendo realizados Já chorei pra caralho 3, 2, 1 Na palma da mão É sucesso Essa noite nesse baile eu quero me arrebentar O balanço que eu danço, não canso, pode apostar Pode entrar a madrugada só tocando o valeirão O gaiteiro morre antes do gauchão O gauchão aqui tem fama por toda esta região E as mulheres dançadeiras me disputam pra dançar Até discurso de fandango para me aperfeiçoar Sou nojento escura, dedo o meu par É dançar no pé Alegria no rosto Cabelo ao vento Sempre disposto Assim é meu jeito Pra uma folia Final de semana Cabelo ao vento V Queens Essa noite nesse baile eu quero me arrebentar O balanço que eu danço, não canso, pode apostar Fala entrar a madrugada, só tocando o aleirão O reideiro morre antes do garrochão O garrochão aqui tem fama por toda esta região E as mulheres dançadeiras me disputam pra dançar Até discurso de fandango para me aperfeiçoar Sou nojento, escolha a dedo, o meu pai Vem cá comigo, papai É dança no pé, alegria no rosto Cabelo aumento, sempre descosto Assim é meu jeito, pra uma folia Final de semana, é sábado, dia É dança no pé, alegria no rosto Cabelo aumento, sempre descosto Assim é meu jeito, pra uma folia Final de semana, é sábado, dia Minha mania de dançar, ninguém vai me tirar Eu nasci ouvindo o gaita chacoalhando sem parar Você é sempre dançador, vestígio no galpão Tenho estilo e balaca de montão Meio terra em quando eu me for ao lado do CPG Pra dançar pelos sábados no meio do salão Com certeza nestas noites ninguém vai me ver Mas vão sempre saudades do carrochão É dança no pé, alegria no rosto Cabelo aumento, sempre disposto Assim é meu jeito, pra uma folia Final de semana, é sábado, dia É dança no pé, alegria no rosto Cabelo aumento, sempre disposto Assim é meu jeito, pra uma folia Final de semana, é sábado, dia É dança no pé, alegria no rosto Cabelo aumento, sempre disposto Assim é meu jeito, pra uma folia Final de semana, é sábado, dia É dança no pé, alegria no rosto Cabelo aumento, sempre disposto Assim é meu jeito, pra uma folia Final de semana, é sábado, dia Muito obrigado por terem cantado com a gente Que loucura Sói, não sói! Vai, vai, no balanço, Jê Vai, vai, no balanço, Jê Vai, vai, no balanço, Gê Vai, vai, no balanço, Gê Seu pé Segura Todo mundo tá pedindo pra você ir lá comigo Vai, vai, no balanço, Gê 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 Quero ver se você dança tudo isso que eu digo Vai, vai, no balanço, Gê 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 Uma maneira bem chegada, todos vão te enlouquecer Chacoalhado, abusado, ajudou a enlouquecer Agora vem dançar, maneira, minha gente quer te ver Chacoalhado, abusado, Gê Vai, vai, no balanço, 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 Gê Todo mundo tá pedindo pra você Ir lá comigo Vai, vai no balanço do che 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 Querem ver se você dança tudo isso que eu digo Vai, vai no balanço, tchê 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 A bandeira tem chingado, todos vão te conhecer Chacoalhado, abusado, faz o povo enlouquecer Agora vem dançar bandeira, minha gente quer te ver Já pedi para o velho, faz o balanço, tchê Vai, vai no 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 balanço, tchê São Leandro comanda a massa do tchê Agora que eu quero ver como é que é Vamos ver agora muita energia positiva Tá sobrando hoje energia Eu vou ficar com a galera do meio Você fica com a esquerda Zé com a direita E a partir de agora Todo mundo com a mão pra cima Com a pancada do tchê barbaridade Tchê Chegou! 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 Alô, meu povo brasileiro! Chapateia, bate palma, dá-lhe grito e a civil! A branquinha rapaziada já chegou na nossa festa! Os Jinetes do Brasil! Em cada canto do Brasil tem um peão É a alegria da galera no roteio Arquibancada tem loirinho e moreninha Tá na arena o bicho pega todo no meio Tem São Boleiro e o leirinho roda boa O locutor faz a alegria do povão E os Jinetes esperando a montaria Tira o chapéu e faz uma oração Deixa pular, deixa pular Deixa pular, deixa pular Esse cavalo Deixa pular, deixa pular Deixa pular, deixa pular Esse cavalo Que os Jinetes do Brasil não vem ao chão Que os Jinetes do Brasil não vem ao chão Deixa pular... Deixa pular, deixa pular Deixa pular, esse cavalo, se eu cair, que seja um tombo de amor dentro do teu coração. Se eu cair, que seja um tombo de amor dentro do teu coração. Deixa pular, deixa pular, esse bom e bravo, deixa pular, deixa pular, esse cavalo, tem os chineses do Brasil, não vem ao chão, deixa pular, deixa pular, esse bom e bravo, deixa pular, deixa pular, esse cavalo, se eu cair, que seja um tombo de amor dentro do teu coração. Se eu cair, que seja um tombo de amor dentro do teu coração. Ando falando sozinho, até já chorei baixinho depois da tua partida. Meu rancho, felicidade, onde se chama saudade, sem você na minha vida. Tenho forças pra nada e até mesmo a picharada, parece que chora. Descobri no abandono que eu daqui não era dono, dona é quem foi embora. Tudo aqui lembra você, minha razão de viver. Eu vim com você batindo, nada tem valor pra mim, só nas flores do jardim que enxerga o teu gosto lindo. Fui machista, fui brigão, mas vejo na solidão que sem você sou um covarde. Vivei eu e a implicância, se marrando com a lembrança no meu rancho de saudade. Me disse, não levo nada, na solidão da estrada, a dor da despedida. Não levou nada nas mãos, mas dentro do coração se foi toda a minha vida. Tudo aqui lembra você, minha razão de viver. Eu vim com você batindo, nada tem valor pra mim, só nas flores do jardim que enxerga o teu gosto lindo. Fui. Fui. Quando falo sozinho, até já chorei baixinho depois da tua partida. Meu rancho felicidade, hoje se chama saudade, sem você na minha vida. Não tenho forças pra nada, até mesmo a bicharada parece que chora. Descomi no abandono, que eu daqui não era dono, dona é quem foi embora. Tudo aqui lembra você, minha razão de viver. Eu vim com você batindo, nada tem valor pra mim, só nas flores do jardim que enxerga o teu rosto lindo. Foi um machista que brigou, mas vejo na solidão que sem você sou um covarde. Que é eu e a implicância, se marrando com a lembrança no meu rancho de saudade. Me disse, não levo nada, na solidão da estrada, a dor da despedida. Não levo nada nas mãos, mas dentro do coração, se foi toda a minha vida. Tudo aqui lembra você, minha razão de viver. Eu vim com você batindo, nada tem valor pra mim, só nas flores do jardim que enxerga o teu rosto lindo. Tudo aqui lembra você, minha razão de viver. Eu vim com você batindo, nada tem valor pra mim, só nas flores do jardim que enxerga o teu rosto lindo. Obrigado. Maravilha. Me diz o que é que eu faço com essa solidão Tentei te esquecer, briguei com o coração Foi tudo inútil, é bobagem insistir O meu coração 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 Tentei te esquecer, briguei com o coração Foi tudo inútil, é bombagem insistir O meu coração quer você aqui Você virou razão, virou paixão, virou prazer Me trouxe toda a ilusão, me convidando pra viver Me ver na sua vida, junto com a minha vida Numa estrada colorida, muito amor pra fazer Eu fui me envolvendo, me entregando, sem sentir os pontos Fui acreditando nas promessas que eu vi Nosso amor era perfeito, fã de cura, cristalina Explodia, tendo anilha, fosse igual eu nunca vi Era noite, era dia, era tudo maravilha A gente seguia a trilha do amor e do prazer Lua cheia, noite clara, na garagem ou na sala Sempre ouço sua fala, me pedindo pra fazer Amor sem preconceito, sem lábio, rado direito Solução no meu peito, delirando de emoção Agora vem me dizer que é melhor eu te esquecer Que meu amor pra você foi uma síntese Me diz o que? Me diz o que? Solução no meu peito, não é da sorte não Tentei te esquecer Briguei com o coração Foi tudo inútil É bom pra gente insistir O meu coração Quer você aqui Me diz, me diz, me diz O que é que eu faço Com essa solidão Tentei te esquecer Briguei com o coração Foi tudo inútil Foi tudo inútil É bom pra gente insistir O meu coração Quer você aqui Quero chamar dois amigos do Cê Barbaridade Que fazem parte da história Enzo e Rodrigo Munari Chegou Chegou Vamos lá A gente seguir a trilha A gente seguir a trilha do amor e do prazer Lua cheia, noite clara Na garagem ou na sala Sempre ouço sua fala Me pedindo pra fazer Amor sem preconceito Sem nada errado ou direito Solução no meu peito, delirando de emoção Bora vem me dizer que é melhor eu te esquecer Que meu amor pra você foi uma síntese Diz aí Porto Alegre Diz aí Porto Alegre Me diz Não tô ouvindo, vai, vai Me diz, me diz, me diz O que é que eu faço Com essa solidão Tentei te esquecer Briguei com o coração Foi tudo inútil É bom pra gente insistir O meu coração Quer você aqui Vem tudo Valeu, gente Valeu, Bordolet Vida longa Vida longa ao Tchê Barbaridade Mais 30 anos 50 100 Valeu, gente Grande beijo Nessa pancada de banheira eu tô Querendo todo mundo comigo levar Nessa pancada de banheira eu vou Vou fazer o povo comigo dançar Nessa pancada de banheira eu tô Querendo todo mundo comigo levar Nessa pancada de banheira eu vou Vou fazer o povo comigo dançar Quando a pancada é de saudade não tem jeito Bate que bate por amor descompassado Quando a pancada da paixão bate no peito Ninguém segura o coração apaixonado Mas a pancada da banheira é alegria Minha gente vem pra festa Ninguém vai ficar parado Mas a pancada da banheira é alegria Minha gente vem pra festa Ninguém vai ficar parado Nessa pancada de banheira eu tô Querendo todo mundo comigo levar Nessa pancada de banheira eu tô Querendo todo mundo comigo levar Nessa pancada de banheira eu vou Vou fazer o povo comigo dançar Nessa pancada de banheira eu tô Vou querendo todo mundo comigo levar Nessa pancada de banheira eu vou Vou fazer o povo comigo dançar Ninguém consegue viver sem amor e dançar Felicidade é jingar o coração É um pecado se o coitado não balança Se ele para leva a gente pro caixão Mas a pancada da banheira é alegria Minha gente vem pra festa Ninguém vai ficar parado Mas a pancada da banheira é alegria Minha gente vem pra festa Ninguém vai ficar parado Nessa pancada de banheira eu tô Querendo todo mundo comigo levar Nessa pancada de banheira eu tô Vou fazer o povo comigo dançar Nessa pancada de banheira eu tô Querendo todo mundo comigo levar Nessa pancada de banheira eu vou Vou fazer o povo comigo dançar Nessa pancada de banheira eu tô Querendo todo mundo comigo levar Nessa pancada de banheira eu tô Vou fazer o povo comigo dançar Nessa pancada de banheira eu tô Nessa pancada de banheira eu vou Nessa pancada de banheira eu tô Nessa pancada de banheira eu vou Agora chegou a hora de vocês dançarem as ganhas, não? Vamos fazer um grande salão de festa agora Que tá chegando aí a Batucada do Tchê Solta, solta tudo agora Na Batucada do Tchê eu vou, eu sei que vão falar Mas eu nem tô, o que me importa é eu me alegrar Diz pra mim! Na Batucada do Tchê eu vou, eu sei que vão falar Mas eu nem tô, o que me importa é eu me alegrar Meu amor, vem pra cá comigo, não ligue pra eles pro que vão dizer Quem tem tempo pra falar dos outros é desocupado, não tem o que fazer Então leva ali pra essa gente, vem pra cá deixando o corpo falar Agora vamos juntos se perder Na Batucada do Tchê dançar Na Batucada do Tchê eu vou, eu sei que vão falar Mas eu nem tô, o que me importa é eu me alegrar Diz pra mim! Na Batucada do Tchê eu vou, eu sei que vão falar Mas eu nem tô, o que me importa é eu me alegrar Na Batucada do Tchê eu vou, eu sei que vão falar Mas eu nem tô, o que me importa é eu me alegrar Meu amor, vem pra cá comigo, não ligue pra eles pro que vão dizer Quem tem tempo pra falar dos outros é desocupado, não tem o que fazer Então leva ali pra essa gente, vem pra cá deixando o corpo falar Agora vamos juntos se perder Na Batucada do Tchê dançar Na Batucada do Tchê eu vou, eu sei que vão falar Mas eu nem tô, o que me importa é eu me alegrar Mas eu nem tô, o que me importa é eu me alegrar Na Batucada do Tchê eu vou, eu sei que vão falar Na Batucada do Tchê eu vou, eu sei que vão falar Mas eu nem tô, o que me importa é eu me alegrar Ai, ei, só alegria! E nós vamos fazer uma brincadeira Vamos receber eles do nosso jeito assim, ó Vamos lá, negão Muita gente gosta de alguém Isso aí Isso aí a nossa chula, né? Um delepetiço Porque agora nós vamos chamar até o palco Uma participação Do nosso show Eles vêm lá de São Paulo A gente conheceu eles Ficaram três dias conosco Aí começa a entender por que a grandeza Por que as pessoas crescem e fazem sucesso no Brasil Não basta ser só talento Tem que ter Um coração muito grande Eu não tô aqui pra falar Cara metade Marcelão, meu brother Maravilha Boa noite, Porto Alegri Primeiramente é um prazer imenso Cara metade Obrigado pela moral Vamos tirar a onda Vamos lá Vamos tirar a onda Vem no miudinho, vai! Simbora! Minha nega tá querendo Tá querendo namorar Vai! Minha nega tá querendo Tá querendo namorar Vai, vai, minha nega Vai pra casa me esperar Vai, vai, minha nega Vai pra casa me esperar Simbora! Minha nega tá querendo Tá querendo namorar Vai, 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 minha nega Vai, vai, minha nega Vai pra casa me esperar Vai, vai, minha nega Vai pra casa me esperar Sacode, remexe, cintura fininha E essa noite tu tem que ser minha Sacode, remexe, cintura fininha Vai, vai, tem, vem, 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 vem Vai, 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 vai No balanço gostoso não para ninguém Vai, 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 vai Vem, 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 vem Vai, 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 minha nega rebola, eu rebolo também Minha nega tá querendo, tá querendo namorar Minha nega tá querendo, tá querendo namorar Vai, vai, minha nega, vai pra casa me esperar Vai, vai, minha nega, vai pra casa me esperar Minha nega tá querendo, tá querendo namorar Minha nega tá querendo, tá querendo namorar Vai, vai, minha nega, vai pra casa me esperar Vai, vai, minha nega, vai pra casa me esperar Sacode, remexe, cura da filhinha Essa noite não tem que ser minha Sacode, remexe, cura da filhinha Vai, 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 vai Vem, 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 vem Vai, 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 vai No balanço gostoso não para ninguém Vai, 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 vai Vem, 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 vem Vai, 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 vai Minha nega rebola, eu rebolo o Tchê! Tchê, tchê, tchê! Tchê, 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 tchê No balanço gostoso não para ninguém Vai, 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 vai Vem, 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 vem Vai, 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 vai Minha negra rebola, eu rebola também Cara, é verdade, né? Che, vai, vai, vai Quebra! Porto Alegre! Valeu, gente! Valeu, Tchê, Barbaridade, valeu pela moral Valeu, cara, metade Uh! Show, amor Essa galera aqui é da melhor qualidade, com certeza Deus abençoe a todos, obrigado, Tchê, Barbaridade Pela moral, valeu, Porto Alegre O cara, metade ama vocês Cara, metade Show! É o seguinte Comprei uma caranga Pois é Todinho equipado Até banco tinha E daí é o seguinte Eu preciso de uma gatinha Pra dar uma volta nesse Fusca comigo Nesse carro só andam as mulheres E esse carro É o Fusca do Tchê! Todo mundo na carona agora Vamos ver Manda a mãozinha Comprei um fuscão de dar inveja nos magrão Modelo zóio de sapo bem rebaixado no chão E 60 cilindradas amolhadas na pintura Tapadinho de adesivo e mais um monte de frescura Comigo não anda homem e a mulherada comenta Que quando trepa no pulco é salta fogo pelas ventas Não querendo me gama mais ser gasosa com as meninas Pois elas já me conhecem pelo pulco da usina E vou deixar comendo poeira com meu cu que envenenado Nem vou colocar terceira só em para do teu lado Com volume detonado vai te dar uma tremedeira E essa noite nesse marinho eu quero me alimentar O balanço que eu dano, não canso, pode apostar Pode entrar, mas o cara só tocando o maneiro Naquele barro que no gauchão Pega a carona do Tchê, embarca no rebolado E a mulherada tá louca pelo fogão turbinado Pega a carona do Tchê, embarca no rebolado E a mulherada tá louca pelo fogão turbinado Cabe em todo mundo! A ver! Meu fusca e o fusca é um preto, são dois cavalos e aço E não é qualquer chevette que vai mandar no pedaço E não vou por fazer nome, hoje o fusca tá mandando Recolhe o seu tubarão, porque o meu fucão tá chegando Comigo não anda homem, a mulherada comenta Que quando trepa no fucão, salta fogo pelas ventas Não querendo me gabar, mas a casosa é com as meninas Pois elas já me conhecem pelo ronco da buzina E vou deixar comendo poeira com o meu fucco envenenado Nem vou colocar terceira, saio e para do teu lado Com volume detonado, vai te dar uma tremedeira Lá vem o Tchê, a festa é de você Lá vem o Tchê, vem de Fusca pra te ver Pega a carona com o Tchê e marca no rebolado E a mulherada tá louca pelo fogão turbinado Pega a carona com o Tchê e marca no rebolado E a mulherada tá louca pelo fogão turbinado Pega a carona com o Tchê e marca no rebolado E a mulherada tá louca pelo fogão turbinado Pega a carona com o Tchê e marca no rebolado E a mulherada tá louca pelo fogão turbinado Agora a pegara vai ficar diferente, gurizada! Uh! Woo! Não vou dizer nada, só lanço aquela, que eles vão responder pra ti, tá legal? Olha o som de um gaitaço, o Bob! Olha o som de um gaitaço, o Bob! Olha o som de um gaitaço, o Bob! Como é bonito ver a força de um gaitaço, levando os pênis pra sala, pra chacoalhar a vaneira! Como é bonito o floreio no teclado, para as toiras e morenas deste meu brincão amado! Como é bonito ver o povo festejando, todos no baile, dançando, velado, cantos a bugar! Olha o som de um gaitaço, a noite inteira me faltou um espaço Faltou espaço para dançar, mas sobrou olhares para namorar Conseguiu! Eu tô chegando, cavalo companheiro Passei o mês inteiro com vontade de dançar E as filhas da Ximbica, Flores Pela Já tô com uma vida, espera, louca pra nos rechegar Eu tô chegando Que a cavalo companheiro Passei o mês inteiro com vontade de dançar E as filhas da Ximbica, Flores Pela Já tô com uma vida, espera, louca pra nos rechegar Ai, seu garanteiro Capricha no fome que eu quero dançar Depois vou levar a morena pra fora Por Nossa Senhora eu vou namorar Ai, seu garanteiro Ai, capricha no fome que eu quero dançar Depois vou levar a morena pra fora Por Nossa Senhora eu vou Namorar Namorar Dali eu tiro sustento O Campo Menel é a alma Razão, vida e sentimento O Rio Grande me criou É o meu mundo, é o meu destino Por isso razões me sobram Pra o meu viver campesino Sobre o lobo de um cavalo Ser menino me criei Coração sempre canteiro Deste jeito Marrerei Obrigado em nome do Tchê Barbaridade Vamos fazer um sol de verdade nesse momento Choram as rosas Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um passado de asas machucadas Nos meus sonhos te procuro Chora minha alma Lágrimas Lágrimas Infatem meu coração Lágrimas Palavras da alma Lágrimas Altura Linguagem do amor Choram as rosas Porque não quer estar aqui Sem seu perfume Porque já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Falta seu cheiro Que eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo Sem teu beijo Tudo é sem graça Lágrimas Lágrimas Invadem meu coração Lágrimas Palavras da alma Lágrimas A pura linguagem do amor Choram as rosas Choram as rosas Porque não quer estar aqui Sem seu perfume Porque já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Choram as rosas Choram as rosas Porque não quer estar aqui Sem seu perfume Porque já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Choram as rosas Choram as rosas Choram as rosas Obrigado Chegando aí pra vocês Nesse momento As Três Gaitas Do Tchê Marmaridade Chegando aí Tchau, tchau. Vou te dar um laço, guri. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E quando apontar o chapelão... Deus o livre. Está muito baixo. Atenção. E quando apontar o chapelão... Deus o livre. E a bateria com a seu fone agora. Atenção. 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 Música E agora Machado Mão pra cima Todo mundo As palmas de vocês Agora com a batida do coração Vai Comigo assim, vamos ver Agora é o seguinte Até tirei meu chapelão Todo mundo mexendo as cadeiras Conte barbaridade assim Vamos ver O que é isso, carteira? Ei, pouca vergonha Isso aí, meu Ixi Que coisa Desculpa Desculpa Para tentar fazer sucesso É agradar o povo É agradar o povão Cada um usa o que tem Um zavós e o popozão Mas o tchê barbaridade Usa gaipo e o vaneirão Sai do chão Sai do chão Tchau, tchau Tchau Valeu 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 Vocês querem mais uma? Vamos cantar juntos Vamos registrar nesse DVD A primeira música que fez sucesso na carreira Foi um divisor de águas Na história do Tia Barbaridade Ela começou neném, menininha Foi moça, hoje é vovó Moça Gosta Moça Alegria Estama seu rosto, jeitinho de amar Alegria Ficou meio tonta ao chegar Quando viu tanta gente no baile E se durma, se durma ou não vir Garantia que ia dançar Seu olhar íntimo a voga inteira A tocar sua melhor maneira Mas ela só quer saranja Essa moça cananqueira Vamos lá Moça, cananqueira Gosto do jeito que ela sorria ao dançar Moça, cananqueira Alegria Estama seu rosto, jeitinho de amar Disparou no meu coração Disparou no meu coração Cheio de grave canela Espalha-se por todo o salão Estava vindo do corpinho dela Só não quero parar de dançar Se não é jeito, não vale a maneira Comecei a me apaixonar Olhar essa moça cananqueira Solta a voz com o coração Moça, cananqueira Gosto do jeito que ela sorria ao dançar Moça, cananqueira Alegria Estama seu rosto, jeitinho de amar Ficou meio tonta ao chegar Quando viu tanta gente no baile vestido Mais lindo não vi Garantia que ia dançar Seu olhar íntima, vou gaiteiro A tocar sua melhor maneira Pois ela só quer saranjar Essa moça cananqueira Vem lá, vamos! Moça, cananqueira Gosto do jeito que ela sorria ao dançar Moça, cananqueira Alegria Estama seu rosto, jeitinho de amar Benção Muito obrigado Muito obrigado Obrigado Boa! Música 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 Música